O programa Tendências e Negócios retoma um quadro muito especial, Diário de uma Obra, com o Restaurante El Negro. Uma sala VIP especial, apenas para os empresários terem privacidade e terem muito conforto. Assistam, Diário de uma Obra no El Negro. O Restaurante El Negro da 413 Norte está em plena fase de ampliação. Para isso, eles estão montando uma sala VIP especial, que fica bem ao lado da operação, que é um sucesso entre empresários e políticos. Essa sala vai ser especial para quem quer um pouco de privacidade com o serviço de primeira. Vamos fazer aqui o Diário de uma Obra. Vamos mostrar como é difícil começar do zero, mas que vale a pena no final. É o Negro da 413 Norte e nosso Diário de Obra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho